Uma noite de sessão especial do filme Nada a Perder para representantes do mercado publicitário de Goiânia. A gente percebe a luta, a Deus na vida do Bispo Edir Macedo. É uma história de vida, assim, muito interessante e que se parece com a vida de muitas pessoas que sofreram e isso explica, assim, muito bem a vitória obtida pelo Bispo. O prefeito Iris Rezende também foi conferir o longa-metragem que conta a história de Edir Macedo. O filme nos mostra não apenas o aspecto pessoal da luta de uma pessoa, mas sobretudo, viu, o lado espiritual. O filme, baseado em fatos reais, narra quatro décadas do fundador de um dos maiores movimentos de fé do mundo. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Em cartaz em todos os cinemas do Estado, o Long estreou em março com recordes de bilheteria. Uma grande produção e um grande ganho para o cinema nacional. Então, todas as pessoas que estão assistindo o filme realmente estão gostando, estão parabenizando pela sua qualidade na história, no roteiro, na fotografia e todo o conjunto da obra que é esse filme Nada a Perder. Além de Goiás, Nada a Perder está em cartaz em cinemas de todo o Brasil. O filme tem distribuição internacional em países da América Latina, África do Sul, Angola e Moçambique. Foi muito construtivo, eu tenho certeza, para a vida de todos, né? Muita gente pública, muita gente que está no meio da sociedade, aí são formadores de opinião e aprenderam com o exemplo do bispo, como lidarem com os problemas, como lidar com as situações adversas, com as dificuldades. Tenho certeza que só somou para todo mundo. Nada a Perder recebeu uma enxurrada de críticas positivas. Achei um filme maravilhoso, uma produção excelente, fotografia maravilhosa, muito bem feita. Uns arquivos maravilhosos que aparecem no final, as fotos, a parte da imagem, quando ele abre a primeira igreja, que tem lá a faixa da Igreja Versal, depois no final mostra uma foto original, do mesmo formato, com o banner da Igreja Versal. Então, mostrou-se um bom trabalho, mostrou-se um excelente trabalho de produção. É a quinta vez que Vilma assiste o filme e sai satisfeita. Cada vez que eu assisto, motiva mais ainda, né? Para confiar mais em Deus, para ser mais determinada. É o que ele nos passa, né? Através da mensagem, né?